Quem é essa pessoa? Gente, sou eu mesma, vocês não entraram no canal errado Tô aqui com esse cabelo mega loiro Porque eu ganhei essa peruca... Peruca não Eu ganhei essa Front Lace Da Red Stable Me Que é aquela loja que vende aplique de cabelos Tem um tempo que eles começaram a vender peruca E assim, eu acho que isso é muito normal lá fora Lá nos Estados Unidos e tal As meninas usam muito Eu já vi muitos vídeos de gringas usando peruca Então eles enviaram pra eu testar E eu falei, por que não? Eu vou gravar um vídeo Ela é de cabelo 100% humano, tá gente? Esse tantão que vocês estão vendo aqui de cabelo É cabelo mesmo É cabelo humano E uma coisa que eu achei legal É que você faz assim, ó Parece que é o cabelo da pessoa Por causa da tela que tem aqui embaixo Tá vendo? Olha É muito cabelo Ela vem recheada de cabelo mesmo Tô igual aquele... Gente, quem dera que o meu cabelo fosse assim Esse cabelo é tipo... Muito melhor do que o meu Muito Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você gostar Se você tá gostando Já dá aí um joinha pra mim Se inscreve no meu canal Pra sempre que eu postar um vídeo Chegar aquela sinalização lá no seu celular Falando que tem vídeo novo da Bia Então vamos logo pro vídeo Chega de enrolação Vamos lá conferir Música 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 Eu começo com o meu cabelo trançado Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço Pra não ficar aquele murundum de cabelo aqui atrás Como acontece quando a gente faz coque Então o que que eu faço? Duas tranças Uma de cada lado E aí eu vou cruzar essas tranças Assim Muito fácil E vou prender Com dois grampinhos Pra ficar bem presinho aqui em cima Com o cabelo preso A gente vai vir aqui na parte de trás Onde tem esse ganchinho Na peruco E colocar mais ou menos No jeito que você acha que vai ficar preso No seu cabelo Eu tô apertando aqui um pouquinho Pra poder Não ficar frouxo Ela tem aqui dentro Ó Tem uns grampos aqui Pra você prender no cabelo Tem uns tic taczinhos aqui também Ó Pra prender Aí por cima eu coloquei essa toquinha Que acompanha A peruca E aí agora a gente vai colocar Na posição que a gente quiser Bom, daqui a pouco eu vou ajeitar o lado que eu quero certinho Deixa só eu posicionar ela aqui na minha cabeça Só coloquei ela na posição certa Ainda vou botar pro lado que eu quero ainda Aí agora a gente vai posicionar os grampinhos que tem aqui dentro Enfiando eles assim, ó É, como essa é a minha primeira peruca Eu nem nunca imaginei que eu fosse usar a peruca É, eu não tenho aquela cola de passar Tem gente que gosta de passar uma cola aqui em volta, né Pra não ficar, tipo, aparecendo Então a gente vai fazer só o truque Vai deixar assim Você vê que colocar esse negócio que vem por baixo Essa toquinha Faz dar esse fundo aqui cor de pele, tá vendo? Aí não precisa nem fazer aquela dica de passar corretivo Que tem pra poder ficar parecendo que é o couro cabeludo Ele já mostra aquele fundinho cor de pele Agora eu vou dar uma ajeitada aqui com o secador Essa parte é super legal Porque dá pra gente fazer tipo uma escova Como se fosse o nosso cabelo Ele não arrebenta, ó Já dei uma secada nele Esse cabelo aqui é meu Porque meu cabelo também é loiro, né Não tanto, mas... Não tanto, mas... Música Música Pronto, já temos um franje. Música 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 E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Se você tiver dicas de como eu posso fazer para pintar essa raiz sem estragar a minha peruca também, por favor, compartilha comigo aqui embaixo. Não esquece que todos os links vão estar aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Música